Música Sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. Vem aí, brega Lise! A mais nova produtora da região traz de volta a festa mais amada da cidade de Tapes. Música E durante a festa, sorteio de um carro. Solta a batida aí, cumpade! Música Ai, Minotti, Davinou! Música 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 Música